Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 5 de fevereiro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Maria Alves. Minha querida, há quanto tempo que eu não apresento um sonho seu aqui. Já faz algum tempinho e já estava sentindo falta. Então, amados, o sonho também apresenta um meio de transporte, uma forma de Deus falar sobre o arrebatamento. Então, vamos ao sonho. A paz, irmã Gisele e irmãos, também sonhei com um ônibus há dois dias atrás. Sonhei que eu ia fazer uma viagem para longe, arrumava as malas e na hora que saía para pegar o ônibus, aconteceu uma forte tempestade e o ponto de ônibus foi destruído. Não dava para identificar. Eu sabia que era ali, mas o motorista não saberia onde era para parar. Olhei ao longe e já podia ver o ônibus vindo, muito rápido. Mas, para minha surpresa, quando olho para o lado, vejo meu esposo segurando nas mãos e levantando o poste sinalizador do ponto de ônibus. Então, respirei aliviada porque agora o motorista ia parar para mim e acordei tranquila. Entendi que mesmo que venha a tempestade, o noivo vai nos ajudar até que cheguemos no momento do arrebatamento. Maranata. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL